De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou culoso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou culoso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelos branquinhos